Arte M, divulgações, o Moral de São Paulo, gravações exclusivas Tô chegando galera, empurra o sofá, empurra os móveis E hoje você vai dançar muito forró com ele Ei, 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 ei Boa! Simão, nossa! Essa é sucesso em todo o Brasil O suor já começou a descer desde o início Vamos lá! Fica amor, por favor, não desabou Fica junto e contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Tomei! Oh, vem, vai lá, vem dançar e só de gol É bom demais ter você comigo, amor, é meu Vou te pegar, te abraçar, te encher de ver Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor! E fica amor, por favor, não desabou Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Tomei! Vou nem bailar, nem dançar e só de gol É bom demais ter você comigo, amor, é meu Vou te pegar, te abraçar, te encher de ver Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não desabou Fica amor, por favor, não desabou Fica amor, por favor, não desabou Uhul, cestou, cestou Simbora Agora eu vou cantar pra vocês a música mais apaixonada do meu CD Essa é linda demais, canta comigo, meu povo Sai dessa, coração Vem comigo Vem comigo Se ela não quer mais saber de você Sai dessa, coração Tente me entender É melhor assim Se ela não quer mais saber de você O resto tanto faz Sai dessa, coração Vem melhor assim Procure entender Se ela não te quis Múltiplos e razões Amores e paixões Amores e paixões Vão e vem Como todas Como todas Estas são Se ela não quer mais saber de você Sai dessa, coração Tente me Vão e vem Sempre se amar Sempre se amar Sempre se amar Sai dessa, coração Procure Procure entender Procure entender Se ela não te quis Múltiplos e razões Amores e paixões Amores e paixões Vão e vem Amores e paixões Amores e paixões Você só tá curtindo Você só tá curtindo E eu me envolvendo Não me procure mais Porque não tem mais jeito No seu coração Eu só quero despego Não me procure mais Porque pra mim tá tenso Você só tá curtindo E eu me envolvendo Não me procure mais Porque não tem mais jeito E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E tô assim Ela é grudada em mim Pobre a ser pão Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porró beijando Foi a noite do ano assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porró beijando Uh! Vai, 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 vai Valeu! Deixa eu ver com a produção O que é que tá acontecendo aqui Eu já volto Quem é que vai nosso povo? Todo mundo gasta! Todo mundo doce Bora pegar, é bem seguro, eu vou mostrar como é que tá, chega mais, chega mais E quem é que balança o pão? Todo mundo gosta, todo mundo doce Bora pegar, é bem seguro, eu vou mostrar como é que tá, chega mais, chega mais, chega mais Hoje eu fico o meu, ou é de alegria ou é de raiva, um dos dois eu fico dois aqui Olha o lugar por onde passa, todo mundo pede mais e todo mundo mexe Pega mais, pega, é bem seguro, eu vou mostrar como é que tá, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina vai dançar Olha que o dedo na boquinha começa a rebolar, rebolar, rebolar E tu! E chama, 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 não chama a menina vai dançar Olha que o dedo na boquinha começa a rebolar, 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 chama Ô, quem é que balança o pão? Todo mundo gosta, todo mundo doce A pegada é bem seguro, eu vou mostrar como é que tá, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o pão? Todo mundo gosta, todo mundo doce A pegada é bem seguro, eu vou mostrar como é que faz Segura a trama, trans, me te vir, segura aí Arte M, divulgações, o moral de São Paulo Glória, Guarapari, Serra, Viana, tamo junto Grande beijo a vocês, meu maior público Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá me acendo comigo Tá rebolando ganadinha cibarana E nesse jeito tá correndo perigo Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá me acendo comigo Tá rebolando ganadinha cibarana E nesse jeito tá correndo perigo E esse gingado é só seu, meu bem E aí, loirinha E aí, loirinha E aí, loirinha E esse gingado é só seu, meu bem E aí, Tiago Como é que tá aí, meu irmão? Como é que estamos aí, Tiago? Fala pra mim, bicho Seis mil pessoas ao vivo Juntinho comigo, tá cem por cento, tá beleza? Graças a Deus, vamos lá Só a diretoria chama, meu patrão Simão, vai! É pra dançar Só a diretoria Ao vivo em casa Eu disse só a diretoria Barra lá em casa, rola quase todo dia Só a diretoria Mulher pra todo lado, para a nossa alegria Tem mulher na piscina Tem mulher na piscina Tem duas no meu quarto, me esperando com o Xandão Pra gente misturar tequila com limão Com o esquireiro eu vou pagando o seu anão Tem mulher na piscina Alô, Felipe Alô, Felipe Chefe, H. Branca Um abraço pro meu irmão Pra gente misturar Tamo junto, Felipe Vitor Leão Obrigado a presença Ei, ei! Só a diretoria Léo Produções Um abraço pro meu amigo Léo Só a diretoria E barra lá em casa, rola quase todo dia Eu disse só a diretoria E barra lá em casa, rola quase todo dia Só a diretoria Todo lado para a nossa alegria Alemão do forró Alemão do forró Minha página no Facebook Vamos arrochar agora, hein, violeiro Agora o Thiago É um show diferente Eu tô acostumado com aquele calor, né, gente? Eu tô acostumado com aquele vucu-vucu Com a galera aqui brincando E pega na fivela do Alemão do forró Hoje não temos nada disso Mas em breve eu tô voltando E vou voltar mais safado ainda, hein? Chora, minha guitarrinha! Arte M Divulgações O Moral de São Paulo Do início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro celular Não precisa ligar mais Só quem fui eu Quem terminou E quem foi largado Não espera Eu segui minha vida Até lá começar a seguir a dela E do meio pro final Cada beijo no rosto Contra a boca dava Eu morria de raio E ela tava tão linda Toda vez que eu olhar O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei Pra voltar Não me mande embora Preso na sua vida Na sua liberdade Provisório Vai ter que me aceitar De volta A todos os artistas capixabas A galera que tá comigo Do início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro celular Não precisa ligar mais Só quem fui eu Que terminou E quem foi largado Não espera Eu segui minha vida Até lá começar a seguir a dela E do meio pro final Eu saia pra onde ela tá Cada beijo no rosto Contra a boca dava Eu morria de raio Minha cidade de Linhares A audiência máxima Eu não tava querendo Tava dando porrada Eu implorei Pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Eu implorei Pra voltar Não me mande embora Sou preso na sua vida E na sua liberdade Provisório Vai ter que me aceitar De volta Na guitarra de Tiago Calvoia Vamos chorar, menino Arte M Divulgações O Moral de São Paulo A todos os cachaceiros Que estão me assistindo Assistindo Ela é bom no forró Respeita Que é dez anos de carreira Porra Simbora Simbora Chega o fim de semana Vamos aproveitar Cachaça 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 Sexta-feira Olha a cachaça 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 Do pequenino Pera Vamos aproveitar Cachaça 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 Chega logo Sexta-feira Tô tempo pra namorar Transmitir O Teco do Gordinho Aquele abraço Ei, meu irmão Explodiu Essa é a sucesso Yes, oh, oh, oh Chega o fim de semana Tô louco pra curtir Vou pegar meu carrão E vou suar por aí Alô, perigues Quando eu passeio Na carretinha do alemão Whisky, rena e lei Vamos fazer amor Seis horas da manhã Vou pensar em descansar Porque no outro dia Vamos pra onde? Vamos pra outro lugar Cachaça 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 Do pequenino Pera Vamos aproveitar Cachaça Cachaça Chega logo Sexta-feira Ai Olha a cachaça 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 Do pequenino Pera Vamos aproveitar Oh, oh, oh E chega logo Sexta-feira Não tô Pra namorar Vai, vai, vai Quero ser um cachorro Só não pular nessa piscina Oh, oh, oh Alô, meninas Essa é pra vocês Lança e ri vermelha Ela faz tudo pra mim O que eu peço que eu mando Ai, eu tô amando Ai, eu tô amando Eu peço tudo pra ela Que nem eu tô mandado Ai, eu tô sonado Ai Ela faz tudo pra mim O que eu peço que eu mando Ai, eu tô amando Eu passo tudo pra ela Que nem eu tô mandado Ai, eu tô sonado Ela sabe meu gosto Eu sei o gosto dela Só sei que é gostoso Eu amo mais ela É presente É buquete flor Que eu mando pro meu amorzinho E drogadice ela dá amor Daquele bem gostosinho De lança aqui em vermelho Ela tá serando Ai, eu tô amando De lança aqui em vermelho Cabelo do lado Ai, eu tô sonado Ai De lança aqui em vermelho Ela tá serando Ai, eu tô amando De lança aqui em vermelho Ai, eu tô sonado A mulher que tem uma lança aqui em vermelho Em casa é poderosa demais Alô Cleone, aquele abraço Cleone que grava os nossos CDs aí De novo Ela faz tudo pra mim O que eu quero que eu mando Ai, eu tô amando Ela faz tudo Criativa e estúdio Aquele abraço dele Ela faz tudo pra mim E o que eu peço Que eu mando Ai, eu tô amando Ai, eu tô amando Eu faço tudo pra ela Que nem um palmo andar Ai, eu tô sonado Ai, eu tô sonado Ela sabe meu gosto Eu sei o gosto dela Eu sei que é gostoso Meu amor mais ela É presente É buquete flor Que eu mando pro meu amorzinho E droga disso ela dá amor Aquele vem gostando De lanche e vermelha Ui Ai, eu tô amando De lanche e vermelha Faz o seu story Me marca aí, Danadinha De lanche e vermelha Ela tá me esperando Ai, eu tô amando De lanche e vermelha E cabelo do lado Ai, eu tô chorando Ai, eu tô sonado Ui Ai, eu tô sonado Aô É pra dançar Alemão do forró Arte M Divulgações O Moral de São Paulo Se balança Quem manda o povo Vai dançar Alemão do forró E pode balançar Chama Olha que todo mundo gosta Todo mundo quer Vem esse vacidão Que tá lotado Quem manda o povo Vai dançar Alemão do forró E pode balançar Olha que todo mundo gosta Todo mundo quer Vem esse vacidão Que tá lotado De mulher Tem uma amiga ali Do lado com a morena Tem outro cara No escurinho Com a pequena Agarradinho Desse jeito É bom demais Pega na cintura dela Vai pra frente Vai pra trás Tem uma amiga ali Do lado com a morena Tem outro cara No escurinho Com a pequena Agarradinho Desse jeito É bom demais Pega na cintura dela Vai mexer Ai, ai Ai, ai Que ela mexe Ela vai mandar papai Ai, ai Ai, ai Que ela mexe Ela vai Que manda o povo Vai dançar Alemão do forró E pode balançar Chama Olha que todo mundo gosta Todo mundo quer Vem esse vacidão Que tá lotado Que manda o povo Vai dançar Alemão do forró E pode balançar Olha que todo mundo gosta Todo mundo quer Vem esse vacidão Vem esse batido que tá lotado E manda o povo Que manda o povo Vai dançar Alemão do forró Galera de Conceição Olha que todo mundo quer Olha que todo mundo gosta O show em janeiro foi incrível Tem uma amiga ali do lado Com a morena Tem outro cara no escurinho Com a pequena Agarradinho desse jeito É bom demais Pega na cintura dela Vai pra frente Vai pra trás Tem uma amiga ali do lado Com a morena Tem outro cara no escurinho Com a pequena Agarradinho desse jeito É bom demais Pega na cintura dela Vai pra frente Ai, ai E manda o povo Vai dançar Alemão do forró Pode balançar Olha que todo mundo gosta Todo mundo quer Vem esse vacidão Que tá lotado E manda o povo Vai dançar Alemão do forró Pim Pode balançar Olha que todo mundo gosta Todo mundo quer Vem esse vacidão Que tá lotado De mulher Ui Ela me disse Vai, 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 vai Que não me quer mais Vai, 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 vai Ela me disse Vai, 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 vai Que não me quer mais Vai, 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 vai Eu que já fiz ela chorar, hoje choro por ela Sato e bicho de acreditar, tô parado na tela Tá me dando troco, ela só me maltrata Já fui louco mal, hoje só vira lata Vai, 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 vai Que não me quer mais, vai, 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 vai Ela me disse vai, 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 vai Que não me quer mais, vai, 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 vai Fabiano Weller, curtindo aí, muito obrigado Meu irmão Emerson Chumbrega, Boa Vista Obrigado Tamo junto galera de Cadê a Sica, Boa Vista É nóis Simba Valeu Deixa eu olhar o zap zap aqui Arte M Divulgações O Moral de São Paulo Foi, eu resolvi ouvir o seu ar Foi difícil mais de ser o meu orgulho de lado Sei que pra você é muito embaçado Larga ele de uma vez, mas eu não sou o culpado Entrei em campo proibido e me arrisquei Mas quando perguntei seu nome diz que era ex Eu entreguei meu coração, você fez esculache Me jogou na corda, bamba, me fez de palhaço Não me procure mais, porque pra mim dá tenso Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito Do seu coração eu só quero desferir Não me procure mais, porque pra mim dá tenso Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito Do seu coração eu só quero desferir Tchê, tchê, tchê Cima Ô, paixão Cima Oi, eu resolvi ouvir o seu ar Galera do Rio de Janeiro, muito obrigado da audiência de você Sei que pra você é muito embaçado Larga ele de uma vez, mas eu não sou o culpado Entrei em campo proibido e me arrisquei Mas quando perguntei seu nome diz que era ex Eu entreguei meu coração, você fez esculache Me jogou na corda, bamba, me fez de palhaço Não me procure mais, porque pra mim dá tenso Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito Do seu coração eu só quero descer Não me procure mais Você só dá curtida e eu me envolvendo Não me procure mais, só que eu não tenho mais ver Do seu coração eu só quero descer Tchê, tchê, tchê! Vai, 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 vai Simão! 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 Chama! Número 1 no Espírito Santo Passinho do vaqueiro É alemão e mano Walter Ô, abre o paredão E bota aquele som Foram poram povom, foram poram povom Vaqueiro quer ouvir de novo aquele som Foram poram povom Bola que abre o paredão e bota aquele som Foram poram povom, foram poram povom Vaqueiro quer ouvir de novo aquele som Foram poram povom Vai no pezinho, só no passinho, só no passinho Pega na fivela, bate na butina O choro, o pрь accidentally vai pra cima Vai no sol, não pensa Pega na pivela, bate na motine O sol não aumenta, a mulherada vai prazer Toca o samponê O sol não gostou Toca o samponê, o balanço novo Passinho do baqueiro, tá na boca do povo Toca o samponê, o balanço novo O sol não gostou Toca o samponê, o balanço novo Passinho do baqueiro, tá na boca do povo Ao vivo! Vai, 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 vai Chama mais um, é, guri! Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Hoje matou meu desejo E tá me embarrado o desejo dela Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser pão Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porró beijando Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser pão Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porró beijando E tome o uísque nos pés Chama Ei, tê tê Valeu, sapo Eu tenho um amigo Que ia ser o lobo mau O lobo mau O lobo mau Eu tenho um amigo Que ia ser o lobo mau O lobo mau O lobo mau O lobo mau Eu tenho um amigo Que ia ser o lobo mau O lobo mau O lobo mau Eu tenho um amigo Que ia ser o lobo mau O lobo mau O lobo mau O lobo mau Chega na festa Ele quer só tirar o Com a menina 50 Pensa que tá abafando Então tô com você Prefiro ficar olhando Que chão de aposentada Ele vai ser apaixonando Ele vai ser apaixonando Tem um amigo Que ia ser o lobo mau O lobo mau O lobo mau Eu tenho um amigo Que ia ser o lobo mau O lobo mau O lobo mau O lobo mau Ai, 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 ai Praça da Nova Rosa Da Penha Cariacica Tá doando uma caixa De leite ninho Muito obrigado Tonho Tamo junto Com o irmãozão Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo Que ia ser o lobo mau O lobo mau O lobo mau Eu tenho um amigo Júlio Castão Da Casa das Carnes Do Casto Em Cariacica Que está dando Dez cestas ao vivo Agora na live Muito obrigado Muito obrigado O lobo mau O lobo mau O lobo mau Chega na festa Ele quer só tirar onda Com a menina cinquentona Pensa que tava fando Não tô com cedo Prefiro ficar olhando Que se andou de aposentada Ele vai se apaixonando Tem um amigo Mundo do celular Foi um dos primeiros Duas caixas de álcool em gel Mundo do celular Muito obrigado Mundo do celular Eu tenho um amigo Que ia ser Eu tenho um amigo Que ia ser Eu levo mau Eu levo mau Eu levo mau Eu levo mau O meu quintal Vai ficar cheio Caralho Simba Simba Aonde? Ei, 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 ei Vem, vem Vai, vai, tristeza Sou solidão Sou solidão Estou feliz Encontrei minha paz Alô Cristiano Ferrari Um abraço Meu amigo Cristiano E hoje em diante É mais amor e união Rosângela Rosângela da Serra Desse povo cuti O forró da gostosinho Eu não vou sair daqui Desse povo cuti Desse povo no céu O forró da gostosinho Não tem hora pra acabar Vem embora Vem embora Vem embora Obrigado Tá aí Vinícius Um abraço aí A toda a sua galera Alô Serginho de Rio Bananal Serginho Mascarello Forró legal Um abraço Meu amigo Serginho Rony Risse O DVD vai estourar Rony Risse Tamo junto Meu irmão Alô Argel Alô André Aza Alô Rômulo Brunoro Jeremias Da Linha Express É muita gente Meu Deus do céu Mariana Guidoline Tá assistindo lá em São Paulo Mariana Guidoline Você nos deixou Mariana Um beijo Mariana Muito obrigado Sua audiência aí Luciano de Santa Maria Meu irmão Vamos no forró Diego Ar Condicionado Aê Diegão Vem então Segura meu irmão Ê Ê Vai Vai Segura Menino Alô Jefferson Casa Nova Queria abraço Meu irmão Segura Bora balançar Ê Vai 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 Ê Meu coração Virou de vez Ai Ai Que saudade da minha ex Ai Ai Que saudade da minha ex Das loucuras que a gente Meu coração Virou de vez Ai Ai Que saudade da minha ex Ai Ai Que saudade da minha ex Das loucuras que a gente Vai, alô Gabi, segura todo mundo Eu tô com saudade dela, do nosso tempo Por falar com ela pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito, o fácil é direito Oh, não peço que pague, segura a baitola Meu coração virou de vez Ai, ai, saudade da minha vez Ai, ui A loucura que a gente, meu coração virou de vez Alô, Jefinho, produtor Muito obrigado, Jefinho, sua audiência aí, Jefinho As loucuras que a gente tem É muita gente, é muita gente, gente Alô, soldado, boa morte Todos os policiais do 12º Batalhão da Polícia Militar Segura a boa morte Todos os policiais de Linhares Muito obrigado Seu, hei Seu, hei Seu, hei Seu, hei E aí